Olá, que bom que você está aqui me visitando. Hoje eu vou falar sobre um assunto que todo mundo tem dúvida, a adubação. As pessoas escrevem para mim, mandam mensagem no YouTube, no blog, como é que eu faço, quantas vezes eu adubo, que tipo de adubo eu uso. É sobre isso que eu vou falar hoje. Espero que vocês gostem. As plantas precisam de três coisas que são super importantes. Elas precisam de água, são de luz do sol e precisam dos nutrientes, que a gente fornece para a planta através da adubação. Os principais nutrientes que a planta mais precisa, que a gente chama de macronutrientes, são NPK. Música Esses três são os nutrientes que a planta mais precisa. Depois tem os micronutrientes, que são importantes também, mas que são em menor quantidade. Cálcio, magnésio, enxofre, boro, molibdênio, manganês, ferro, cobre, zinco. Você pode usar adubação orgânica ou inorgânica, ou fazer um mix nas duas. A adubação inorgânica é essa adubação que a gente compra pronta, que é o tal do NPK. O interessante é você fazer uma mistura. Por quê? Porque essa fórmula básica que você compra já pronta do NPK, ela é de liberação imediata, mas ela não fica no solo. Então é interessante você fazer uma adubação orgânica, que é o que eu vou ensinar a fazer agora, para complementar isso. Ou você pode usar só adubação orgânica também. Se você preferir, é sempre mais legal para o solo. Para fazer uma adubação orgânica, para plantas que florescem e frutificam, você vai precisar de três colheres de farinha de osso, uma colher de torta de algodão e oito colheres de humo de minhoca. Você mistura tudo. Pronto. Agora você tem um pouco de adum para as suas plantas. Qual é a quantidade que você vai fazer? Depende da quantidade de vasos que você tem. Você pode, então, colocar, por exemplo, uma colher assim, para cada vaso. Então, por exemplo, vamos pegar essa plantinha aqui. Essa é uma chamedora. É um vasinho bem pequeno. Eu vou colocar meia medida só. Você coloca assim, ao redor, né, do caule da planta e depois você rega. Agora, gente, não exagerem na adubação. É melhor menos do que mais. Principalmente se você estiver usando adubação inorgânica, as fórmulas prontas de NPK ou essas fórmulas que tem para orquídea, para violeta, para samabaia. Sempre é melhor colocar menos do que colocar mais. Agora, no começo da primavera, é o momento ideal para você fazer essa adubação. As suas plantas ficaram dormindo durante o inverno e agora elas estão a milhão produzindo, crescendo, produzindo frutos, flores. Então, se você der essa ajudinha, desse adubo orgânico para elas, elas vão adorar e vão te presentear com muitas flores e frutas. Se você gostou do vídeo, dá um curtir aqui embaixo e adiciona-lhe aos seus favoritos. Aproveita e curte também o canal da Menina Dedo Verde. Semana que vem tem mais. Estou te esperando, hein? Beijos, floridos! Legenda Adriana Zanotto